Ensino, pesquisa, extensão e inovação. Quem passa pelo Descubra UFSM 2024, entre os dias 26 e 28 de setembro, pode conhecer mais dos 135 cursos de graduação da universidade. Eu quero fazer psicologia ou relações internacionais. Medicina, especialização em psiquiatria ou psicologia. Odontologia ou nutrição. Eu quero fazer fono ou nutrição. Medicina. Estou pensando na área da saúde, principalmente enfermagem, nutrição, talvez psicologia. Eu também penso na área da saúde, mas mais voltada para esporte, fisioterapia esportiva ou até mesmo nutrição esportiva. Mais de 300 escolas inscritas, de mais de 90 cidades, do Rio Grande do Sul e de fora dele. Esse é o público da maior feira educacional do interior do estado. Que este ano ocorre num espaço diferente, a Cidade das Lonas. E cerca de 27 mil pessoas estão envolvidas para fazer, desse momento, uma porta de entrada para a universidade. Eu me espantei com o tamanho que é aqui. Cara, é muito, muito grande. Nunca tinha vindo para cá, nem nada. É a primeira vez que a gente está conhecendo aqui, né, Gata? Vocês pensam em vir para cá fazer faculdade? Ah, eu acho que sim, né? Porque, assim, além de ser grátis, tudo grátis, ainda tem a casa de estudantes, que seria algo muito bom. Eu penso, futuramente, é uma das que eu penso em me inscrever. O que me chamou mais atenção mesmo é que os estudantes de farmácia, eles vão lá, trabalham. Tem farmácia aqui, onde eles se especializam na prática. Eu pretendo fazer medicina veterinária. Eu achei bom, porque até porque é perto de casa e sempre eu vi que tem uma boa estrutura em veterinária mesmo. Eu acho que por já estar ao final do curso, para mim está sendo muito interessante, porque eu consigo dar a visão para eles, né, de tudo que a gente passa, o que engloba o curso da medicina veterinária. E a gente tem uma procura muito grande aqui pelo curso. A gente vê que tem muito interesse. E a medicina veterinária, ela envolve muitas áreas. Então, isso o pessoal, às vezes, não tem tanta noção e vem tirar dúvidas sobre isso. Bom, para mim, também está sendo uma ótima experiência, principalmente porque a gente pode dar um norte para as pessoas, auxiliar a elas, explicar das áreas, explicar do HVU, explicar dos estágios, que a gente tem muita possibilidade aqui dentro do FSE. E as experiências práticas chamam a atenção de quem visita os estandes. Justamente, eles querem tocar, manusear, conhecer os instrumentais. E como é que funciona, de fato, a atuação prática do cirurgião dentista. E acho que nós estamos com os acadêmicos de graduação. Eles estão conseguindo manusear os materiais, não só os instrumentos, mas também os materiais de realização de procedimentos. Gente, o que vocês trouxeram aqui, então, para mostrar para quem passa aqui no estando? A gente trouxe aqui o sintetizador, que é um controlador, onde a gente consegue manipular qualquer áudio colocado aqui dentro do computador. Então, você tem infinitas possibilidades de timbres, em que você mesmo pode personalizar da maneira que você quiser. Assim como aqui o MPC também, onde a gente colocou o Drum Machine, com os timbres de bateria. Mas você tem N possibilidades, pode colocar qualquer som aqui, piano, Então, várias coisas bem legais aqui para o pessoal e se aventurando, como que é na parte de composição e produção musical. A gente realmente fica muito feliz de estar trazendo isso para o público, porque foi uma coisa que trouxe a gente para o curso e fez a gente ter interesse. E não faltou criatividade para recriar a sala de aula. E a gente pensou em trazer a nossa aula de hoje para o Descubra, para mostrar um pouquinho a pluralidade que existe no curso de dança, para mostrar que existem diferentes corpos, diferentes técnicas de dança que a gente acolhe e que a gente trabalha no curso. Então, a ideia da aula aqui é para mostrar também que as pessoas que têm interesse em cursar não precisam ter um conhecimento prévio de dança, que a gente aqui trabalha com técnicas e princípios do movimento. Também é momento de apresentar para a comunidade os trabalhos realizados pelo curso. Mais do que nunca, a gente precisa pensar nas interações, brincadeiras, junto com o ensino que é específico do ensino fundamental. E na educação infantil, então, muito mais essa ludicidade, as interações e brincadeiras. A gente pensou, então, por isso, em trazer esse espaço lúdico, esse espaço que representa algo que está um pouco esquecido na nossa sociedade. Até para quem já aprendeu muito na graduação, a experiência é gratificante. Quando junta bastante gente, a gente liga o carro e junta mais gente. É muito legal ter o pessoal junto, ver que as pessoas gostam do que a gente gosta. É realmente uma sensação muito boa. E poder mostrar o UFSM para essas pessoas também. Ah, com certeza. Muita gente conhece a UFSM por causa do projeto, por causa do carro. É realmente algo que gratifica muito a equipe. A gente fica muito feliz de ver que as pessoas gostam. Diferentes setores da UFSM também marcaram presença e tiraram dúvidas dos futuros alunos. É, ela explicou assim, eu entendi que tem aqui a escola, os cursos não pagam para estudar aqui. E também tem os três, se consegue entrar, tem as três da alimentação, café, almoço e janta de graça. Então, e a casa dos estudantes, que tem mais do que uma aqui também, foi o que mais ou menos ela explicou a moça que estava nos orientando antes. Oficinas, música e arte complementam o cenário. E convidam os visitantes a se integrarem às atividades. As artes visuais têm uma cara, né? Então a gente sempre tem que trazer essa cara para atrair as pessoas. E é muito essa cara que atrai as pessoas e que dá vontade. A gente diga, nossa, o que está acontecendo? Essas pessoas mais diferentes, assim. Às vezes não é tanta tinta, não é tanta cor. Mas é uma discussão, assim, mais interessante, mais teórica. E são coisas que, às vezes, a gente acaba não chegando. Mas aqui é um espaço para as pessoas conhecerem isso e ter essa primeira introdução. E você tem vontade de estar aqui nos outros anos também? Ah, com certeza, sim. É um projeto que eu me apaixonei. Porque eu gosto muito de conhecer os alunos, assim. Eu não sou da licenciatura, mas eu gosto muito de estar nesse corre, de conversar com as pessoas. Então é um projeto que permite muito isso. E a gente consegue mostrar mais do que o curso tem para oferecer, que é uma coisa muito legal, né?